Música Não, ele é louco Aí, Helena Você nunca levou eles, né moça? Você já levou eles, esse aqui não, né? Pode abrir, pode abrir Bora, amigo Vem Aí, moça, ele tá esperando você abrir É sério, você vai ver Opa, vai devagar Vai, Gegê É sério, é sério É sério, é sério É sério, é sério É sério, é sério É sério É sério, é sério É sério, é sério É sério, é sério, é sério Obrigado.